DJ Neilson As novinhas continuam demais Ele quer, ele quer, ele quer Fica tipo a história A final é rainha do esquema Tô achando tipo tem problema Rebola, tem nota de cena Se é pita, mamãe, se é pita Se é pita, mamãe, se é pita Miúda pequena Não lhe traz problema Eu e essa miúda já não temos mais conversa Hoje é nóis, pimba, só pra ela ter a certeza Pus o olho nela e tá Johnson, baby Mistura mais que certa pro meu copo, baby Eu já tô perdido e nem sei pra onde vão É muito adoso para terminar alone Da cor do pecado, mas com saborada não Debaixo dessa flor ela tatua o meu nome Tá mostrando toda a U pra me panzelar Pois é toda a U vou me panzelar Se ela via de cavalo eu não vou aguentar Hoje nem com romperos o meu fogo apaga Tenho atitude, tô a falar, tô a fazer tipo, não é nada Tá subida, deixa, tipo, não é nada Tá trocada, vira, tipo, não é nada É letra em nada Fica tipo, é séria A final é a rainha do esquema Tá racha, tipo, tem problema Rebola, tema, toda cena Se é pito, mamãe, se é pito Se é pito, mamãe, se é pito Minuta pequena Não lhe traz problema Duvido se a minha party não acaba quando ela vai embora Meu coração chora quando não vê quem ela namora Tenho atitude, tô a falar, tô a fazer tipo, não é nada Tá subida, deixa, tipo, não é nada Tá trocada, vira, tipo, não é nada É letra em nada Fica tipo, é séria A final é a rainha do esquema Tá racha, tipo, tem problema Rebola, tema, toda cena Se é pito, mamãe, se é pito Se é pito, mamãe, se é pito Minuta pequena Não lhe traz problema Ele crema, ele eu Que ele se ama Conv baker, tchau, tchau, tchau Vamos lá Minuta pequena Tutors de